Oi amigos, tudo é da vocês? Oi amigos, tudo é da vocês? Hoje nós vamos brincar de um super jogo que se chama Quem Sou Eu? Cada card tem uma charada Então a gente vai ler a charada Aquele que acertar primeiro a charada Vai procurar onde está o desenho aqui Referente a pergunta da charada E vai colocar a ficha O Benício vai usar a fichinha azul E o papai vai usar a fichinha vermelha Vamos começar então O Benício vai ler a primeira charada pra gente Sirvo para transportar pessoas Mas não sou em mim Ônibus Sirvo para transportar Deve ser um carro, não é ônibus Tá bom então, você acertou então E a charada é Atenção filho Sou um pássaro e adoro comer carniça Carniça é bicho morto, é urubu Cadê o urubu? Urubu, urubu, urubu Será que esse é urubu? É um passarinho Você foi muito rápido, Benício É urubu mesmo Só pode ser esse mesmo Urubuzinho Pai, mas Também tem esse passarinho Não, esse aqui é o papagaio Você acertou Eu fico sempre nos pés das pessoas Fico sempre nos pés da pessoa Meia Acertei Olha só, acertei esse aqui Meu cartão é de 15 pontos Sou considerado o rei da selva Rei da selva Rei da selva Cadê o rei da selva? Cadê o rei da... Achei! O leão Olha aqui Dá só 5 pontos Está empatado 5 pontos para mim Vamos lá Sua vez de ler o cartão Adoro comer banana Adoro comer banana, banana, banana Adoro comer Quem que adora comer? Quem que adora comer? É o macaco Cadê o macaco? Cadê o macaco? Macaco, 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 macaco Não sabe Macaco, macaco Macaco, macaco Achei Não Achei o macaco Aqui, gente Olha aqui O macaco Nossa, tá muito difícil Tá muito difícil Mas eu achei Eu olhei pra essa foto Pensei que era um macaco Só que era um cachorro 5 pontos para mim Sou um bichinho pequeno e rápido Não gosto de gatos Mas gosto de queijo Quem sou eu? Queijo? É Cadê o macaco Cadê o macaco Rato, rato, rato Aqui É A Brisa acertou o rato 5 Sou a Ferramenta Utilizada Para Amontar Amontoar Areia Areia? E a pá A pá Cadê a pá? Aqui Ô louco, Beni Mas você foi muito rápido Beni, você já achou aqui Ai, não acredito Próxima charada é Todos gostam de me assistir Todos gostam de me assistir Será que é a televisão? Pera Todos gostam de me assistir Aqui Ah, é O Beni já acertou ali Pessoal Olha aqui A televisão Amigos, olha 50 pontos 50 pontos Essa carta foi Feroz, hein filho Vai, próximo O lenhador Me utiliza Para cortar Árvores É O machador Eu sei Onde que tá O machador Ah, Vinícius Não vale o Vinícius acertar A queda Acredita Foi lá Olha só Gente Eu tô aqui Com três, seis, sete Ainda O Vinícius Só tem quatro Aff Vamos lá Então A próxima charada Agora eu vou ter que acertar Prá Sou feito de tecido E as pessoas me vestem É roupa É roupa Só pode ser roupa Aqui, camiseta Ah Uh Camiseta Pronto Acertei Aê Você, filho Próxima Os jardineiros Me usam Para Mulhar As Plantas É Uma mangueira Ou um regador Vamos ver Cadê 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 Aqui Achei Aqui Olha Aqui É um regador Nossa Eu tava aqui Na nossa Frente Eu acertei Quando eu caio Do céu Deixo Tudo molhado Quando eu caio Do céu Chuva Chuva Aqui 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 Ah A Belice já acertou Você tá muito rápido É que eu já tinha Olhado Daí eu pensei Que chove Não Que cai Coidei Daí eu pensei Chuva Só deve ser chuva É Muito bem Parabéns Essa é sua Vivo Na Horta Na horta Horta Para Espantar Os Pássaros Eu Espantalho Eu espantalho Acertei Aqui Nossa Parece um cara De verdade Parece um cara De verdade A carta é minha Agora Dez pontos Para mim Vamos lá Vamos ler a próxima charada Abelício Atenção Sou um inseto Bem pequeno Gosto de flores E de mel Abelha Ah não Abelício já acertou Abelha Muito obrigada Vai lá Filho Adoro Fazer Furos Adoro fazer Furos O que pode ser O que eu te achar Aqui Não Esse é o papagaio Ah O pica-pau Aqui Achei Achei O pica-pau Ei Eu pensei Isso daqui Ah Não É o pica-pau O pica-pau Que adora fazer Furos Você sabe Que ele corta Que ele fica Picando as árvores Não O pico dele É muito forte Quer comprar o pica-pau Quer comprar o pica-pau Vamos lá filho Próxima charada Eu que leio Então vamos lá Atenção Eu não posso faltar No aniversário De ninguém O que não pode faltar Cozinheiro Não O bolo de aniversário Eu acho A tia Ah Tava na minha frente Eu não vi Gente O bolo de aniversário É ódio Só falta um Pro Benício Vamos lá filho Então você vai ler O último A última charada Se você acertar Eu tenho três aqui ainda Tá Só um Dos Inventos Mais Antigos E Sem Minho Carro Não Anda Você sabe o que que é? Eu sei Eu vou te falar O invento mais antigo Que o carro não anda É a roda Cadê a roda? Aqui Ah filho Eu não acredito O Benício Terminou as fichas dele As fichas azuis Olha o tanto de cartas Que o Benício tem aqui Vamos contar então Vamos ver Vai que numa dessa Eu ganhei de você Será? Naquela carta Que eu ganhei de cinco É Eu tenho cinco pontos Quinze Vinte e cinco Trinta e cinco Quarenta Quarenta e cinco Com mais quinze Quarenta e cinco Cinquenta Sessenta Pera Pera Dez Quinze Vinte e cinco Vinte e cinco Trinta Quarenta Quarenta Noventa É Noventa e cinco Cento e vinte Cento e trinta Cento e quarenta O papai perdeu Toca aí Muito bem Curtiu o jogo? Sim Olha É muito legal É muito divertido esse jogo Pessoal Dá pra jogar Tem seis pessoas Então pode chamar o papai A mamãe A titia A vovó Vai todo mundo se divertir Vai ó Dinheiro pra todo mundo Amigo Se vocês gostaram do vídeo Deixa muito like pra gente Se você é novo por aqui Já se inscreva no canal Clica no botão vermelho Aqui embaixo E a gente se vê No próximo vídeo Manda um beijo Para os amigos Fala até a próxima Beijo pra vocês amigos Até a próxima Tchau Tchau Quem sou eu? Eu sou Olha só a charada Eu sou alto E bonito Quem sou eu? O Ricardo Outra charada Quem sou eu? Eu tenho um canal No Youtube Sou bonitão E bem magrinho O Belício O Belício Tchau tchau pessoal Belício Prisbate Tchau Quer se divertir mais? Então clique abaixo No próximo vídeo Do Amigo dos Brinquedos Tchau 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 Tchau